Boa noite a todos, estamos aqui na rua Francisco Leme de Almeida, onde teve um pedido de resgate de um gatinho. Ele está com ferimento, nós viemos até o local, até contamos com a ajuda de uma moradora aqui das Redondezas, mas o gatinho não está aqui, então eu peço a você que acompanhe o nosso trabalho pelo Facebook, que poste em nosso grupo informações sobre esse animalzinho. Nós estamos aguardando a colaboração de todos vocês, muito obrigada.